Pronto, vamo lá então Corre negão Cara, eu fui bem no outro jogo até Quem que tá no meu time aqui? Não sei O X-Game tá no meu time Eu acho que ele é o cara que mais joga que eu conheço É mesmo, é? Vou descer por aqui assim Rapaz, deve ter nego aqui Cuidado, hein? Licencinha aí Tem cara aí perto dele Do X É um só que eu ouvi ele Vem x-Game Droga! Fui atingido Vem x-Game Eu dou abertura Ih, tem um Neo aqui também Aqui tem uma dinha, tem uma dinha na canela Sai, 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 sai Cássio, sai Porra, Cássio Tu me atrapalhou, brother Tu ficou na porta, cara Não é pra ficar na porta não, viado Eu ia descer o cacete nele Presta atenção aí, abestado Sentei numa rola Presta atenção, Cássio E para de correr, viado Para de correr, meu amigo Sabe aquele botão que tu aperta pra correr? Então não usa ele não Que tu tá mostrando onde a gente tá O tempo todo, os caras sabem onde a gente tá Tem um cara aqui assim É, tu fica correndo, viado Os eu já sabia onde a gente tava Tu fica correndo aí, caralho Corre, mas não todo tempo, né, viado Ixi, derrubaram o meu amigo aqui Eu vou tentar curar ele Vem aqui, vem aqui Não morreu, olha a mentira Olha a mentira, meu Olha que mentira Ai Ai, ai, ai Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Não vai dar pra curar ele, cara Tem um cara me olhando De algum lugar aqui Errou Foi mal, brother Mas não deu Tentei te curar aqui Mas tu viu que não deu Acertei a porra do molotov O cara não morreu, bicho É muita jaca, né, mano Corre, negão Estou fodido Me ajuda Pelo amor de Deus Não Ai Ai, vou sair daqui Ai, delícia Você errou Vira aqui, seu merda Não Ah, filha da puta Tá com propulsão no cu, mano Fórmula 1, McLaren, é, viado Porra, tava tentando seguir o cara aqui O cara ligou propulsão no cu Não vi mais nada, pô Só vi a Só vi o pó, cara Tu corre, hein, nego Tu corre Eu tava com o pau aqui, bicho Com o pau pra fora aqui Ia te dar uma paulada, bicho Mas não conseguia alcançar o cara, não Turbozão dele aqui Turbo do caralho, hein Queria um desse no meu carro Mais rápido que o meu carro, bicho O cara é foda Deixa eu criar um item aqui Fazer o grade E ficar de boa Eu não vou comprar Eu não vou comprar, é Um colete, não Porque eu tô querendo fazer o grade da minha arma Caralho, mano Um segundinho que eu olhei aqui Nossa, velho Que violência, hein, ó Rápido, tem nego vindo aí, pô Ah, ele não conseguiu me curar, ó Porra Travou o negócio dele aqui Viu que ele tava me curando Quando tava prestes a me curar Travou o negócio dele E parou de me curar Puta que pariu, mano Tão descendo o cacete na gente, ó Cara, esse jogo tá muito ruim, velho A gente não tá fazendo nada, velho Tamo apanhando aqui De graça dos caras Tamo apanhando mesmo Tipo, sentando numa rola Tipo isso, entendeu Não, cara, calma aí Cara, o jeito é ficar aqui dentro É três, é três, é três Nas suas costas Tô aqui ou na já, ó Ah, também não fui, se eu for O cara tá atirando em ti aqui, ó Nossa, mano É o Zeus Ah, viado Ah, viado Você vai morrer Eu vi ele chegando Eu dei uma paulada, mas ele tava com um pau de ferro Cara, não tá bom não esse jogo Tô apanhando de graça Tava com o Molotov Tô com os caralho aqui Mas não foi legal, não Caceta, bicho Não, mano Que isso Bora ficar junto aqui Bora Caralho Tem nevo ali, ó Errei esse caralho Essa buceta aqui Que safado Finalmente peguei um Calma aí Eu tô pegando um negócio aqui Eu tô indo aí Tô indo aí, hein Tem cara atrás Tem cara atrás Fica quieto aí Fica quieto aí, porra Fuguei no cu, caralho Ó o cara aqui atrás, ó É o Zeus Caralho Fiquei só o resto, mano Cadê? Tem uma vida aqui, não? Ai, delícia Só o resto Só o cabaço aqui Tem um filho da puta vindo aqui, hein Presta atenção aí Isso Se o cara jogar um Molotov aqui Já era Ó, tô cheio de pre-hand aqui Pega aí, ó Ó, o cara vem aqui, ó É o dos, um, dois Me dá meado já, ó Olha a fumaça Ah, o meu lobby Porra, tô detrás dessa parede aqui O cara me acerta, velho Ah, mano Sem nem o que fazer Você não sabe nem eu Corre, negão Corre Eu consigo, hein Corre que nem um filho da puta agora Já vaga Errou Foi nóis dois Porra, bicho Tá foda, mano Até a próxima Tchau 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 E aí